Quero convidar você a vir um restaurante bem diferenciado e bem saboroso ao mesmo tempo. Tô falando de Porto do Norte, já conhecido na nossa cidade e em toda a região. Pela comida bem feita, pelo tempero nordestino, né? Tem pratos super bacanas e diferenciados. Então vale a pena a experiência gastronômica que você adquire aqui no Porto do Norte. Tem horários especiais, preços especiais, então presta atenção. Eu quero começar falando sobre o almoço, tá? Que ele abre. De segunda a sexta você paga somente R$15,90, tá? Aos sábados R$19,90 e aos domingos R$35,90, exceto feriado, é claro. Lembrando que tem outras promoções também, tá? De segunda a sábado, das 15h às 20h, imagina só, é double shopping. Você vai pagar R$7,99 e vai tomar dois shops. Olha que oportunidade legal. E de terça tem uma promoção double estendida, que é até a meia-noite. Então não perca tempo, tá? Domingo eles ficam abertos até às 16h, mas nos demais dias eles ficam abertos pro almoço, pro jantar, pro happy hour. É a hora que você quiser dar uma passadinha aqui, que você vai saborear essa experiência gastronômica diferente aí, que com certeza agrada a todos os paladares. E a noite é bacana também porque tem o happy hour, tem o alacarte com porções diferenciadas, pratos maravilhosos, sabe com aquele tempero, gente, maravilhoso? Então aqui você encontra tudo isso. Então a casa abre de segunda a segunda, só que domingo eles fecham às 16h. Então a qualquer hora do dia você pode estar passando aqui e saboreando aquela delícia da comida típica, tá bom? Vou passar endereço e telefone pra vocês, Rua do Rosário, 350, telefone 3377-7410. Então venha viver essa experiência gastronômica aqui no Porto do Norte.